Olha pessoal, tá chovendo aqui gente, olha, chuva, dia todo chovendo aqui gente, dia todo, olha aqui Dia todo chovendo aqui no lado gente Isso dificulta para a pessoa que trabalha, você que vai trabalhar é difícil, entendeu? A vida de imigrante não é fácil, entendeu? Você tem que trabalhar na chuva, sol, frio, porque aqui as vezes faz muito calor também Agora é inverno, faz frio, tá a 6 graus e as vezes faz menos 3, menos 5, menos 6 E também na época em calor faz muito calor aqui, entendeu? E tem época que chove todos os dias, nesses dias tá chovendo todos os dias gente Tem época que chove todos os dias Tô aqui na estação de metrô, olha a bicicleta ali gente Pensa no peixe que tem bicicleta, Holanda Pensa no peixe que tem muita bicicleta e Holanda gente Eles colocam isso por causa da chuva, entendeu? Eles colocam isso por causa da chuva gente Colocam plástico aqui por causa da chuva Olha ali gente, olha Prédio bonito Tô aqui em Vila Minaplein, olha o bairro em Vila Minaplein Aqui é o Pai Minaplein, todos os dias pra ir pro trabalho Quer dizer, quando eu vou pro trabalho Quando eu não vou, o Pai Minaplein Essa é a vinha de migrar, tá vendo? Olha ali, todo molhado, dia todo chovendo, dia todo chovendo, dia todo chovendo Nesses dias tá chovendo todos os dias E não tem solo gente Você passa uma cimada, uma cimada você não vê solo O solo não sai, não tem solo Dia todo o tempo é assim Entendeu? Mas tem que acostumar Tem que acostumar com esse clima Com esse tempo que Mensa, Holanda, Bérsica, é a mesma coisa Suíça também tá a mesma coisa Luxambuco tá a mesma coisa Alemanha tá a mesma coisa França é a mesma coisa Só Espanha e Portugal podem estar diferentes Outros países ficam aqui bem pertinho Então o clima sempre é a mesma coisa É o mesmo clima Quando chove aqui, chove é Luxambuco A França, Bélgica, Alemanha Entendeu? É assim Assim que funciona Olha aqui pessoal, tô aqui no escritório Na agência de trabalho Aqui no acidente de rua Aqui sentado Vou tomar café Aqui são 11h30 Ganhando sem trabalhar Tá vendo? 13h50 Vou ganhar aqui 4 horas Sem fazer nada Sentado aqui na cantina Olha Isso aqui é muito bom Olha, tá vendo? Olha, eu tô aqui na cantina Aqui na agência de trabalho Aqui tem Máquina de café E lixar Tem tudo aqui, gente Então um chá aqui Tudo gratuito aqui Então um chá aqui Então um chá aqui A água quente Bom pessoal, tô tomando um chá aqui Vou comer pão Tomar um chá aqui Olha, tô aqui no escritório Aqui na cantina Da agência de trabalho Erro o porte Vou tomar um chá aqui Comer pão Porque daqui a pouco vou pra casa Vou pra casa meio dia, gente Eu venho aqui das 7h30 até meio dia Vou pra casa Na minha inteira às 8h até meio dia E você ganha 4h de trabalho Entendeu? Bom pessoal, tô aqui na agência de trabalho Agência Aeroporto Já falei no outro vídeo E diferente de concreto Que aquela agência Que eu mostrei pra vocês No outro vídeo Também que eu trabalhei pra eles Já ontem lá Então tá assim Que eu postei aquele vídeo Que eu falei sobre A minha demissão Que eu fui demitido lá Hoje vim trabalhar Aqui na agência de trabalho Quer dizer Aeroporto Só que eles não tem trabalho Então eu fico de reserva Você fica de reserva 4h Que eles falam Standby 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 E que você vem Você fica aqui Se tiver trabalho Você vai trabalhar Se não tiver Você fica aqui até meio dia Eles pagam pra você 4h Você vem às 8 Às 8h De manhã Meio dia Você vai pra casa Se tiver trabalho Você vai trabalhar Você ganha 8h Se não tiver trabalho Você fica até meio dia Aqui na cantina Comendo Bebendo E você ganha 4h De trabalho Bom pessoal Vou mostrar pra vocês Como é que funciona O metrô aqui na Holanda Aqui você faz O cartamento Você carrega o seu cartão De transporte público Esse Overtipo carta Cartão de transporte público Aqui na Holanda Dá pra metrô e ônibus Aqui pra passar Você aproxima Esse cartão aqui Carta aqui Cartão aqui Abriu Abre Você passa Aqui tem uma escada Olha lá A gente vai subir aqui gente Já Começou a subir já Olha Olha o metrô aqui Chegar Chegar o metrô aqui Vou entrar aqui no metrô Gente Metrô na Holanda Olha lá Nessinha O metrô aqui É muito 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 bom Muito bom Gente Metrô é muito bom Não tá funcionando hoje Ali Metrô Bom pessoal Já saí do trabalho Aqui é meio dia Doze e quarenta e cinco Gente Gente Hoje tá Tá fazendo o que é Tá seis graus Aqui na Holanda E tá chovendo O dia todo Chuva Imagina Seis graus Com chuva Gente Tá um pouquinho de vento Tem um pouquinho de vento Imagina Seis graus Ainda com chuva Tá chovendo O dia todo E não tem sol Já faz uns dias Que eu não vejo sol Gente Nem sei Nem sei te dizer Faz uns dias Que não tem sol Aqui na Holanda Seis graus A temperatura Seis graus E tá chovendo Mas Seis graus Ainda tá bom A gente Porque tava Menos que seis graus Tava dois graus Depois foi pra três Depois foi pra quatro Agora tá seis graus Nem tem luva Imagina você Aqui na Holanda Com seis graus De temperatura Imagina você Que mora lá no Brasil Ou África Que tem muito calor Calveira do meu país Faz muito calor Aqui seis graus Você não conseguia Você não conseguiria Suportar seis graus Aqui Que pra nós aqui É normal Seis graus Pra nós aqui Não é frio não Gente É normal A gente fica contente Quando faz seis graus No inverno A gente fica contente Porque Costuma fazer muito baixo Uma temperatura Muito baixa Porque Uns dias atrás Tava o que? Dois graus Gente Dois graus Já chegou a fazer Menos três Menos dois Menos três Mas isso faz mais No que? A noite Madrugada Duas horas Madrugada Três horas Madrugada Quatro horas Madrugada Cinco horas Madrugada Já faz mais frio Então a noite Depois da meia-noite Faz mais frio O tempo A temperatura cai Costuma fazer Menos dois Menos três Vou pegar meu troco Gente Tchau Tchau